Olha, nesse bloco do programa nós abrimos batendo um papo com o Fauzi Raim, do grupo Novo Macuco, com a Trend Home, Trend Mobile, a própria Novo Macuco. Vamos ver como é que eles estão procedendo nesse período longo até, de lojas fechadas, com essa dificuldade toda aí do coronavírus. Tudo bem, Fauzi? Tudo bem, graças a Deus, apesar de todos os pesares. Vamos lá. Além da questão de saúde, que é sempre prioridade, a gente fica preocupado, e vocês são bastante experientes, a gente fica preocupado como vai ser a retomada do comércio, não é, Fauzi? A retomada da economia como um todo. Qual é a tua expectativa, Fauzi? Olha, a minha expectativa é que esse mal não deve durar para sempre. A gente sabe que todos os males que atingiram a humanidade, eles sobrevêm com momentos de melhoria, e eu quero ser otimista, que nós vamos passar logo por essa fase ruim. E a retomada vai ser o fortalecimento do nosso mercado, do nosso mercado local. Muito bem observado pelo Fauzi, né? Porque a gente sabe que o Clube Design, do qual você é um dos fundadores, já fazia muito esse trabalho, né, Fauzi? De qualificar lojistas, colaboradores, produtos, exatamente para que haja um consumo girando, a mercadoria girando e o dinheiro girando aqui na região, né? É, o Clube Design foi pioneiro. Dentro da nossa região, temos pessoas super capacitadas e dentro do nosso clube nós temos mais ainda, porque existe o empenho do clube, existe a fiscalização dentro do clube para que todos ajam com ética, com profissionalismo, para que tenham atenção ao atendimento, à satisfação do consumidor. Então, eu vejo que nós, nesse sentido, já avançamos bastante e queremos avançar mais ainda. Mas, nesse período aí que a trend está fechada por determinação da Prefeitura, do Governo de Estado, enfim, como é que vocês têm feito? Vocês não pararam totalmente, né, Fauzi? Não, Pedro, eu acho que todos, nesse momento, têm que ser bem criativos, né? Eles têm que buscar formas de atingir o consumidor. Nós estamos utilizando de todos os meios de comunicação, mídias sociais, para manter o contato com o nosso público consumidor, com os nossos clientes e se colocar à disposição para um atendimento em home office, passar informações sobre produtos, catálogos de produtos, projetos, a gente tem condições de receber os projetos dos profissionais, desenvolver os projetos, porque, hoje em dia, você tem uma ferramenta que você pode utilizar em qualquer computador, você não precisa necessariamente estar em um ambiente de trabalho. E, aí, fazer essa interação com o profissional ou com o cliente e, até mesmo, fazer uma apresentação. Nós estamos super habilitados de fazer essa apresentação e colocar o pedido para a produção, que o nosso fornecedor, nossa fábrica, ela está em plena atividade. Então, eu posso dizer que os pedidos que entram, eles são liberados e enviados para a produção. E, Fauzi, se já existia uma expectativa muito grande pela reinauguração, né, reabertura com o novo showroom da Trendmobile, agora, depois desse período sem festa, sem evento, eu sei que a família Rainha é uma família festeira, né? Imagino como é que não vai ser essa reinauguração, hein, Fauzi. Vai a cidade inteira frequentar. Verdade. Eu vou quase todo dia para a loja lá, eu procuro ver o que está faltando no showroom e começo a querer ajeitar mais. Eu faço uma limpeza, mas eu sei que vai ter outra limpeza, mas é a ansiedade, porque a loja está ficando muito, muito bonita. E eu vou ter um prazer enorme de apresentar a nossa nova loja para toda a sociedade, para todo o mercado. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma diferença depois da loja aberta. É, eu tenho imagens, mas eu tenho certeza que as minhas imagens já estão desatualizadas, né, porque faz tempo que a gente não consegue ir lá. Mas eu vou dar um gostinho para o nosso telespectador. Eu estou colocando no ar aí na nossa edição as imagens ainda do processo embrionário desse novo showroom, que está todo mundo na maior expectativa de conhecer, de curtir e, evidentemente, também de usufruir. Fauzi, eu sei que vocês são, eu sempre digo isso, né, vocês são muito bons de negócio também. E aí eu imagino que nesse período agora, com uma série de circunstâncias desfavoráveis para o comércio, loja fechada, comércio caindo aí o consumo. Como é que tem sido a tua negociação com os fornecedores, hein, Fauzi? Olha, se a gente já apertava lá atrás, imagina agora, né? Pois é. Mas tudo isso em prol do cliente, porque a negociação que a gente consegue a mais, a gente transfere isso para o nosso cliente. Então, entendendo a situação atual, entendendo, né, todo esse ambiente que nós estamos, né, de isolamento, de não poder estar trabalhando dentro das nossas lojas, a gente foi em busca de conseguir algo a mais para os nossos clientes e a gente, como você bem falou, a gente gosta de negociar, sabe negociar. E, apesar de já ter todo o desconto na fábrica, eu consegui um pouco mais de desconto. E aí, todos os orçamentos que eu tinha aberto, nós fizemos questão de ligar e repassar esse desconto adicional para que os clientes nossos se beneficiam desse desconto. Tem algumas outras vantagens que vocês conseguiram. Uma delas é o parcelamento da entrada em três vezes. Sim, sim, nós temos uma pontuação muito boa dentro da financeira, né, do nosso banco, que nos financiam as vendas. E, por conta dessa pontuação boa, nós conseguimos dar uma possibilidade de estender a entrada para até 90 dias. fora o parcelamento em 12, 15 vezes, com essa entrada para até 90 dias. Então, acho que esse é o momento de quem quer investir na compra do mobiliário, da gente poder tirar tudo que o nosso fabricante pode dar de desconto, tudo que ele pode dar de vantagem comercial. E, ao mesmo tempo, tirar também as vantagens da financeira para um parcelamento mais longo prazo e para uma entrada também estendida em até 90 dias. Eu acho que esse é o momento para quem quer comprar. Fácil, como é que está em casa? Sálua, o Amir, como é que está? O pessoal está inquieto, está... Como é que está o seu Said? O seu Said que não gosta de ficar em casa. Seu Said tem que controlar, tem que segurar ele porque ele quer ir para a rua. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu já aprendi em casa a lavar louça, fazer cola. Todos os afazeres domésticos é sem fazer tudo. Saudades de vocês, Farros. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos aí gravando presencialmente. Se Deus quiser. E eu trouxe para que todos vocês estejam bem, todas as pessoas queridas, amigas, se protejam, se cuidem. E logo, logo, em breve, estaremos juntos. Que legal. Um abraço. Obrigado. Um abraço com Deus. Vou colocar mais algumas imagens da Trade Home aí. E da Trade nós vamos rapidinho, né? Bater um papo com a Carla e com o Marcos Pizzolato. Carla Felipe, arquiteto. E o Marcos Pizzolato, o casal que comanda, né? Na verdade, o Marcos comanda lá. A Brasilidades, a Carla sempre o auxilia. Tem muito mais experiência no mercado de arquitetura e design do que ele. Vamos até lá. Então, bater um papinho com eles também. E aí Obrigado.